Seja bem-vindo ao curso Fluxus! Seu banheiro de A a Z! É o nosso curso 100% online, 100% gratuito pra você! Aonde a gente vai falar de xixi e de cocô! Eu sou a arquiteta Imira Jolanda e essa aqui é a engenheira Isa Valadão. A gente preparou um curso mega legal pra vocês, aonde a gente vai falar tudo sobre instalações hidrossanitárias. O que é isso, Imira? O que é hidrossanitário? Vamos entender o que é instalação hidrossanitária? Vamos lá! Aquilo que sai da sua caixa d'água e chega lá na sua torneira é a água. A água! Por isso... Hidro! Hidro! E depois, quando a água passa da pia ali ou do vaso, já tá suja, a água suja com xixi, com cocô, já é o esgoto. Sanitário! Hidrossanitário! Então, a gente vai falar pra vocês de hidrossanitário. Esse é um curso de oito aulas. Vai acontecer aqui no canal do Estúdio M4 e no canal da Isa. Então, você já vai lá se inscrever. Corre e se inscreve! Corre e se inscreve! Ô Isa, por que a gente quis fazer um curso gratuito pras pessoas? Porque a gente observa que tem um monte de profissional que sai com pouca experiência da universidade. Então, a gente tá trazendo o quê? A parte prática pra vocês. E também... A galera que é cliente. O que a galera cliente precisa saber pra não ser mais passada pra trás, né? Exatamente. É um curso. Então, o que você vai pegar agora? Lápis, caneta e canetinha colorida. Caneta colorida. Eu prefiro papel. Papel. Eu prefiro lápis. Papel tem que pegar. Eu prefiro escrever com lápis. Mas pode também. Vai cada um com sua didática. Isso aí. Papel, lápis e caneta colorida. Suas dúvidas você pode colocar aqui nos comentários que a gente vai vir pra tirar as suas dúvidas. Pode escrever aqui e coloca... Escreve tudo! E a gente vai sempre interagir ao longo das próximas oito aulas. A água sai lá da sua caixa d'água, faz um caminho, passa por uma estradinha e chega na torneira. O que é essa estrada, Isa? São as tubulações, gente. A estrada da água é feita pelas tubulações e pelos encaixes, que são umas pecinhas que depois a gente vai mostrar pra vocês. Fica ligado nas próximas aulas. Vai ter uma aula só sobre essas pecinhas que chamam conexões. Exatamente. Guarda aí. E aí, quando a gente encaixa o tubo na conexão, a gente começa a fazer o caminho. E aí, cada caminho vai ser de acordo com o tipo da casa que é, né? E a demanda que a gente precisa. Essa demanda é muito importante que você tenha uma engenheira pra fazer o cálculo correto. Mas aqui no nosso curso, você vai entender cada pedacinho. A gente não vai falar de cálculo. A gente vai falar de entender cada parte, não é isso? Isso aí. Eu queria falar desse cara aqui, que é o tubo. Que sem ele, nada acontece. Ele vem sempre grandão. E aí, você consegue pedir pra cortar lá na loja. Ou então, usar uma serrinha, né, Imeira? Exatamente. É super fácil de cortar. Isso aqui é o quê? PVC. Tem diferença desse aqui pra esse aqui, Isa? Não, não, não. Só a cor. Não tem. E, ó, o tamanho, que vai ser de acordo com... A necessidade que a gente tem aqui. A gente acaba usando, por uma questão de padrão, o marrom pra água e o branco pro esgoto. O tubo de água é mais fininho. O tubo de esgoto é mais grosso. Mas tem só branco e marrom, Isa? O setor da construção civil tá sempre inovando. E a gente tem agora um tubo que é PVC também, mas mineralizado. Aí a corzinha dele já muda. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai explicar direitinho pra que que é esse negócio, pra que que ele serve, como que ele funciona. E aonde você vai usar ele. Além da cor ser diferente, apesar do material ser o mesmo, a gente tem que ir pra água ele é mais fininho e pro esgoto ele é mais grosso. Por que, Isa, que a gente precisa dessa diferença entre as bitolas, que é nada mais do que o diâmetro do cano? Xixi e cocô é matéria orgânica. Matéria orgânica libera gás. Sabe aquele pum? O pum? É pum, Emile. Tem pum dentro do cano também, gente. É, mais ou menos isso. Isso, e aí tem que ter um espaço pra passar água, o xixi, o cocô e o pum. Que no caso é o gás, né? A gente falou que a água que sai lá da sua caixa d'água e que chega na torneira faz um caminho, é uma estrada. Estrada tem curvas, né? Estrada não é sempre uma coisa reta, uma linha reta. E aí o que que a gente tem além dos tubos? A gente tem pecinhas que unem esses tubos. Nesse caso elas chamam conexões. Essas conexões, elas se encaixam nesses tubos de duas maneiras, Emira. Ou é rosqueada, ou elas são soldadas. Aí você chama um serralheiro. Ah, não é verdade. Não é soldado com solda não, meus amores. É que a gente chama de soldado. Nesse caso, soldado com solda ia ser soldador, não serralheiro, Emira. Mas é isso, você não vai precisar gelar. Muito mais simples. É com cola mesmo. Mas a gente vai ter uma aula só sobre conexões. Você não vai perder o curso, né? Vai ficar ligadinho, porque esse curso tá cheio de coisas muito interessantes pra você. Então, relembrando, o caminho da água é feito atrás desses caminhos aqui, que são os tubos. Os tubos são sempre de PVC e ele vai ter uma cor diferente em função daquilo que passa dentro dele. O tamanho também é por causa desse material que passa dentro dele, seja de água pra gente ter pressão, vamos falar sobre isso, seja de esgoto, que a gente precisa de maior espaço pra poder passar os dejetos, que a gente não vai ficar falando de dejeto, vai ser água, xixi, cocô mesmo, e o gás. Isso aí. Além disso, a gente tem as conexões que vão unir essas diversas partes do cano de PVC e que vai fazer todo esse caminho. Mira, você tá boa nisso, hein? Resumão. Bom, aprendi direitinho. Então, olha só, gente, dever de casa. Eu queria que... Nós queríamos que vocês olhassem pra sua parede e imaginem o caminho que a tubulação da sua casa faz desde a caixa d'água até chegar no seu banheiro. A gente pode fazer no seu chuveiro, até chegar lá no seu chuveiro. E aí faz um desenhinho. Agora eu vou querer ver. E Mira vai querer ver. Pode ser um desenhinho ali de lápis ou com a caneta colorida. Sem problemas. Sem problemas. E tira uma fotinha legal e posta pra gente. Marca a gente lá no Instagram. No Instagram. Você vai marcar os dois arrobas. E aí você vai colocar uma dica, um negócio. Uma dica. A gente tá dando dica daqui. Você colocou a dica daí. E com acento, né, Mira? É porque é daí, não é daqui. Embora seja aqui... Duas dias. Pra você. Isso aí. Dica daí. Dever de casa dado. Então agora você precisa ficar ligado na próxima aula. Que vai acontecer amanhã lá no canal da Isa. No meu canal, gente. Vocês já se inscreveram? Para tudo. Corre lá, se inscreve no canal da Isa. Que no caso sou eu mesma. E... Aciona o sininho. Aciona o sininho. Pra não perder nenhuma aula. Você já acionou o sininho aqui no canal da Mira? Acho bom, hein? Porque vai ter vídeo, ó. É sequência aqui. É curso, gente. É vídeo todo dia. Vai ter vídeo aqui. Vai ter vídeo lá no canal da Isa. Essa semana e semana que vem. Que horas, Mira? 20 horas. Presta atenção. Todos os dias. Nos dois canais. Às 20 horas. Todos os dias não, gente. São duas semanas. Sábado e domingo vamos descansar um pouquinho. É, porque merece, né? Pode descansar no final de semana. Você pode estudar. Rever o conteúdo. Ter dúvida ainda. Colocar aqui nos comentários. Escreve no comentário pra gente saber qual é a sua dúvida. Porque no final das aulas, a gente ainda vai fazer umas lives pra tirar todas as dúvidas de vocês. Então a gente se vê amanhã lá no canal da Isa pra gente continuar o nosso curso Fluxos. Banheiro de A a V. Banheiro de Avento. Meto. Coisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite.